SP RECORD Ando com seu beijo e grudado com a minha alma Eu quero viver a vida inteira Sobre o prazer e sentir a emoção do seu calor Sobre o prazer e sentir a emoção do seu calor Eu te agarro, te pego, te colo sem medo Eu te agarro, te pego, te colo sem medo Oh baby Tânia, Tânia, Tânia O teu beijo tá doce, tu me deixas sem jeito Oh baby Tânia, Tânia, Tânia O teu beijo tá doce, tu me deixas sem jeito Oh Tânia, mulher que eu achei E mulher da minha vida é você Mulher que eu achei E mulher da minha vida é você Eu te amo do que ninguém O meu sangue fefe por ti Eu te amo do que ninguém Eu te amo do que ninguém O meu sangue fefe por ti Eu te amo do que ninguém E eu te agarro, te pego, te colo sem medo Eu te agarro, te pego, te colo sem medo Oh baby Tânia, Tânia, Tânia O teu beijo tá doce, tu me deixas sem jeito Oh baby Tânia, Tânia, Tânia O teu beijo tá doce, tu me deixas sem jeito Oh baby Tânia, Tânia, Tânia O teu beijo tá doce, tu me deixas sem jeito Oh baby Tânia, Tânia, Tânia O teu beijo tá doce, tu me deixas sem jeito Oh baby Tânia, Tânia, Tânia O teu beijo tá doce, tu me deixas sem jeito Oh baby Tânia, Tânia, Tânia O teu beijo tá doce, tu me deixa sem jeito